cửa hhhmmm belo dia tá airports não é feito NAAAAAAAAAAAAAAA Bubalhão Feito, você tá com medo, tá? EU?! S Austro hehehe Feito, a lagoa é rar, a água só vai, até aqui a minha bunda Ah bom, só vai ad streamlined MAS SE ELA VAI ATÉ S potato COBRE A MINHA KA Oi amigo Sama aí daqui Se ligue no perigo, não deixe a água passar sua bunda, lago, praia ou praia, rio ou praia que tem pé. Fique atento pra saber se essa água vai dar maré. Se você for lá pro fundo, muita água vai afogar. E se você engolir, pode até se rolar. Nadar é um arraso, mas tem de ser no arraso. Entenderam tudinho agora? Não! Então o perigo vai caga... Fique esperto, o perigo não pode estar por perto.